Olá, amores! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu vou trazer, gente, uma aulinha diferente para vocês aqui. Apesar da gente já ter vídeos ensinando a bater o chantilly, ponto correto do chantilly, receita de chantilly, onde eu ensino a hidratar, ensino a aplicar, né? Tem muita dúvida, bastante pessoas, bastante seguidoras aí me mandam mensagem lá no direct, no Instagram, perguntando, falando que tem dificuldade para alisar o bolo, que não consegue deixar no ponto para passar a espátula. Então hoje a aulinha que eu vou trazer para vocês, eu vou mostrar para vocês o jeitinho bem concentrado nessa técnica, para vocês deixarem o bolo de vocês lisinho e também para vocês fazerem o trabalho com espátula de textura, certo? Vou mostrar aqui para vocês, vocês prestem bastante atenção no movimento, como inclinar a espátula. É claro que cada um faz de uma maneira, mas eu vou passar para vocês do jeito que eu faço, tá? E eu vou falar um pouquinho para vocês, gente, sobre o chantilly. Tem gente que me pergunta assim, Paris, o que que tu faz para ficar esse chantilly tão firme assim e tão bonito, né? Tão certinho no bolo. Gente, o chantilly não tem segredo, eu já mostrei para vocês vídeo, já fiz vídeo aqui no canal, a gente fez uma aula de chantilly, que eu nem sei se essa aula está salva aqui ainda. Tá, tá salva sim. Tá salva? Sim. Então, a gente tem duas aulas de chantilly, né? Ali eu testei várias marcas de chantilly e mostrei para vocês tudo direitinho, tá? Mas curso completo, gratuito, né? É, é um curso completo, o cameraman está lembrando aí, é um curso completo, gratuito de chantilly, tá? Link na descrição do vídeo. Tem o link, vai ficar o link na descrição desse vídeo para vocês. Então, gente, não tem segredo, o que vocês precisam, não tem como vocês fazerem milagre, vocês comprarem um chantilly de baixa qualidade, né? E vocês quererem um chantilly perfeito na hora de aplicar no bolo de vocês. Infelizmente, existem marcas e marcas. Existem marcas inferiores que fica boa para a gente fazer o chantilly, né? A gente bate com leite ninho, leite condensado, aquela receita toda do chantilly. Aí dá certo, mas muitas vezes até para o chantilly não funciona, tá? Então, se você quer ter um trabalho bom, né? Economizar. Eu gosto muito de trabalhar com o chantilly, gente. O chantilly, eu bati ele, né? Ele basicamente está pronto para mim utilizar, certo? E o chantilly já não. O chantilly a gente acaba ficando até com dor no braço para texturizar ele. Muitas vezes é um bolo muito grande e tal, né? Mas deixa o bolo lindo, deixa o bolo perfeito, né? Fica lisinho, fica veludado, tá? Então, o que eu preciso fazer, Paris, para mim ter um chantilly bom para mim trabalhar? Um chantilly que não fique poroso. Você precisa comprar um chantilly de boa qualidade. Não adianta, gente, na área da confeitaria, vocês pensarem só em economia. Eu sei que a gente está vivendo dias difíceis, né? As coisas estão caras. Mas quando você compra produtos de baixa qualidade, acaba trazendo mais gasto para vocês, tá? Porque às vezes o teu chantilly não dá o ponto, você não consegue utilizar, né? Te dá mais trabalho, tempo é dinheiro, né? Muitas vezes a gente está ali com três bolos para fazer e... Um chantilly que eu bati e não deu certo já vai atrasar todo o meu trabalho, né? Muitas vezes eu posso entregar o meu produto atrasado, né? É acabar perdendo a minha cliente, porque tudo por conta de um chantilly ruim. Então, vocês precisam comprar um chantilly? Bom, botem gelar, coloquem ele para gelar, gente. Tipo, comprou o chantilly hoje e vai bater amanhã, já coloca na geladeira. A gente não pode armazenar chantilly por muitas horas, muitos dias na geladeira. Mas o ideal é 24 horas de geladeira e coloca uma horinha, uma horinha e meia no freezer. Vai depender do teu freezer. Se o teu freezer for mais fraquinho ou for o congelador da tua geladeira que você abre muito, com muita frequência, duas horas. Aí depois você bate. Bater o chantilly gelado não tem erro, tá? Vocês vão bater o chantilly e vocês vão bater até dar aquele ponto bem pesado no chantilly mesmo. E dali você vai ver que tipo de trabalho você vai fazer com o seu chantilly. Se vai ser trabalho com pico ou se vai ser trabalho com espátula, né? Com espátula a gente precisa daquele chantilly mais baleável. Mas, Paris, para mim ter um chantilly para trabalho de espátula, eu preciso bater menos o meu chantilly? Não, tá? Você tem que bater da mesma forma que eu ensino. Bata até o seu chantilly ficar firme. Que depois você não vai ter problema com o teu chantilly, tá? Bate até ele ficar firme. Caso ficou firme para o trabalho que você quer, pega um pouquinho de chantilly gelado ou um pouquinho de leite condensado e dá uma texturizadinha que vai ser bem mais rápido do que no chantilly, tá? A mesma coisa com o chantilly, né? Vocês sabem que o chantilly a gente tem que bater até ele formar aquele buraco no bol da batedeira, né? Para depois a gente ter o chantilly o efeito correto, ok? Então eu vou mostrar para vocês. Então, gente, o segredo é esse, né? Compre um chantilly. Não precisa comprar o mais caro que existe no mercado, mas faça testes, né? Se você achar uma marca intermediária, eu uso um dos mais caros. Eu uso um intermediário e para mim super funciona, não me incomoda, né? E sempre que eu procuro trocar de marca, eu procuro trocar um no padrão dele, que às vezes a gente vai comprar, não encontra o que a gente usa, né? Então eu procuro utilizar um no padrão dele, para mim não vinha ter problema, ok? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como a gente vai aplicar o chantilly no bolo para a gente deixar o bolo lisinho, digamos que você quer um bolo liso. E depois eu vou mostrar para vocês como vocês passarem a espátula no bolo para ficar o trabalho perfeitinho, ok? O câmera vai ficar bem aqui no nosso bolinho para a gente começar o nosso treinamento, a nossa saulinha aqui, tá? Então, amores, aqui eu já tenho, ó, esse aqui é um chantilly, gente, que eu já tinha batido ali na geladeira, ele está dois dias, né? O ideal é de um dia para o outro, no máximo, tá? Esse aqui ele está dois dias já na geladeira, ele está bem brilhoso, ó. Então por isso que eu não vou nem texturizar para vocês, porque ele nem precisou texturizar, tá? Como ele já está descansado na geladeira há muito tempo, só no eu movimentar e tingir ele, ele já ficou no ponto, tá? Então para mim passar uma espátula no meu bolo, né? A espátula precisa de um material para ela deslizar. E tem que estar assim, ó, nesse ponto, ó. Tá vendo, ó? Um chantininho ou um chantilly que esteja... A gente pega assim, ó, ele é pesado, mas ele é maleável, tá? Ele não é aquela coisa dura, firme, com aspecto de uma mousse descansada, né? Então é isso daí, ó. Então o que vocês precisam fazer, né? Sempre eu já falo lá nos vídeos do chantininho. Primeiro vocês tingem o chantininho de vocês, para depois vocês texturizarem e dar o ponto que vocês querem. Principalmente se for utilizar corante em gel ou líquido, tá? Então é isso daí, ó. Aí sempre depois que tingiu, texturizou, eu faço esses movimentos de alisar ele para tirar as bolinhas de ar. Ok? Agora eu vou colocar numa longuinha, a gente vai aplicar no nosso bolo e vocês prestem bem atenção no passo a passo, tá? Quanto melhor eu aplicar as camadas aqui, mais fácil vai ser para mim alisar o meu bolo e evitar de dar bolha de ar. Então é assim, amores. O que vai indicar a quantidade que eu preciso de chantilly no bolo vai depender do tamanho da minha espátula. Se a minha espátula tiver dentes mais profundo, eu preciso colocar uma camada mais grossa. Então eu preciso cortar o bico da minha manga mais grosso. Se a minha espátula for mais ralinha, eu posso cortar o bico um pouquinho mais fino, né? Para não colocar tanto material no nosso bolo. E aí a gente vai colocar bem certinho lá no rodapé e vamos aplicar. Aqui, amores. Sempre que a gente termina essa camada aqui, a gente tem que, né, se vocês terminaram na altura do bolo, façam um pouquinho sempre mais alto para vocês terem material para pequenar o bolo de vocês depois, tá? E agora, amores, para alisar o nosso bolo, né, fazer as quininhas, toda a gente tem a opção de usar essa espátula que é de bolo, que a gente usa para pegar bolos, torta, né? E tem essas espátulazinhas chatinhas também, tá? Se for dessas aqui, vocês precisam comprar umas mais levinhas, porque existem umas muito pesadas, tá? Então não vai funcionar. E o importante aqui é vocês deixarem a mão de vocês levinha. Por mais que você tenha a mão pesada, você precisa corrigir e controlar. Não colocar muito peso em cima do bolo. A gente tem que aprender o equilíbrio, né? Quando eu preciso um pouquinho mais de pressão e quando eu preciso de nada de pressão na minha mão, tá? Então isso aqui que vai ajudar vocês aí muito a vocês alisarem o bolinho de vocês. A gente não pode vir com uma mão muito pesada. Aqui em cima eu só dou uma ajeitada. Então eu só passo a espátula só para dar uma espalhada no chantilly e já vim para a lateral. E para a lateral é a mesma maneira. A gente tem a opção de usar essas espátulas. Essa aqui é da Blue Star, né? Elas são bem mais em contas. Vocês acham que compram aí por 4, 5 reais, tá? Existem outras marcas também. Ou vocês podem utilizar essas aqui para bolo mais alto. Mas essa daqui eu consigo alisar até um bolo aí com uns 11, 12 centímetros, sabe? Vocês já viram em vários vídeos aí eu alisando o bolo com essa. Então eu vou utilizar essa para vocês não dizerem assim Ah, Paris, eu não tenho essa espátula. E existem também umas que elas são, né? Elas não são reta aqui embaixo, tá? Então tem gente que tem dificuldade para alisar. Eu tive alunas no meu curso que tinham dificuldade para alisar com essa que não é reta embaixo, tá? Mas essa daqui super atende, ó. Vou alisar com essa para depois vocês não dizerem que não conseguem alisar o bolo porque não tem a espátula, ó. Então, gente, eu vou achar uma direção para a minha espátula. Digamos que eu quero, eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, né? Mas vocês podem sempre se basear na frente de vocês, tá? Para vocês poderem estar... Vocês precisam estar vendo onde iniciou para vocês saberem onde vocês vão terminar, certo? Então, se eu fazer assim, eu vou tirar material do meu bolo, tá? Se eu alisar assim, então eu preciso dar uma inclinadinha na minha espátula, encosto no bolo, não enterro no bolo, eu apenas encosto, tá? E aí a minha balharina que vai trabalhar por mim, ó. Olha só, girei, girei. E... E olha que liso perfeito que fica, gente. Olha só. Perfeitinho, né? Sem bolinhas de ar, tá? Então, isso aqui seria para a gente fazer um bolo liso. Agora eu vou ensinar vocês a tirar a quina, né? Quinar o bolo de vocês. E depois eu vou mostrar como passar a espátula de textura. Então, para quinar o meu bolo, se eu quisesse fazer uma quina imperfeita aqui, eu posso tirar um pouquinho, né? Para não ficar tão alto assim, tão rústico, né? E depois eu passo a minha espátula de alisar novamente, para ficar uma quina imperfeita mais baixinha, tá? Mas se eu for querer tirar o excesso, o que vai acontecer? Eu ainda vou precisar voltar para a lateral, porque a gente sempre acaba estragando um pouquinho, né? Então, a gente precisa de um paninho úmido e uma espátula. Eu gosto de tirar, ó. Aí eu vou daqui até o meinho ali, ó. Passo no paninho e volto, ó. Retiro o excesso na espátula. Limpo a espátula que eu estou usando no paninho para voltar para o bolo, ó. Então, não tem erro, gente. É muito fácil. Aqui é só vocês trabalharem com a mão de vocês levinha. Então, aqui, por sorte, eu consegui nivelar o meu bolo. Não precisei voltar para a lateral. Paris, eu tenho muita dificuldade em deixar lisinho o meu bolo em cima, né? Então, a técnica mais utilizada no momento é o aspiralzinho, gente. Que combina aí para qualquer ocasião, qualquer tema, né? Ó, com a pontinha da minha espátula bem de levinha, ó. Eu vou girando o meu bolo todinho e daí eu vou entrando para dentro. Eu vou avançando conforme eu vou dando o giro no meu bolo, ó. Então, com isso aqui vocês já tem um trabalho aí, né? Perfeito, super bem acabadinho, né? E tranquilo. Para fazer isso aqui em cima pode ser com garfinho, uma colherzinha de sobremesa, qualquer coisa vocês conseguem aí, tá? Agora, a gente vai utilizar a espátula de textura na lateral do bolo para vocês verem a posição que vocês têm que colocar para deixar o trabalho de espátula bem perfeitinho. Então, aqui a gente vai utilizar a espátula número 18, tá? Gente, para passar a espátula é a mesma posição para o alisamento, tá? Não tem erro. Se a gente fazer assim, a gente vai arrancar material e se a gente fazer assim, a gente vai passar e vai sair só o excesso das perfurações da nossa espátula, tá? Ó, então coloco assim, daí vou com a mão bem levinha, encostei no meu bolo, eu só giro a minha balharina, ó. Tá vendo? Girei, girei. Aí eu vou observar, vou girar o meu bolo novamente e ver aonde que não está perfeito, se eu quero deixar mais perfeitinho. Se você não aplicou a camada necessária, você passou a espátula e viu que ficou algum buraco profundo, pega a sua espatulazinha com um pouquinho de chantilly e aplica, tá? Não é o caso aqui e passa novamente, tá? Então, vamos lá, ó. Veja onde eu parei e começo novamente. E aqui está, gente, o nosso trabalho de espátula. Eu vou passar outra espátula agora pra vocês verem também, tá? Vamos fazer mais uma espatulazinha aqui. E uma observação, tá? Eu tinha finalizado aqui em cima porque eu estava ensinando vocês a fazer o bolinho liso, tá? Mas lembrando que quando a gente vai passar a espátula na lateral, a gente vai precisar do acabamento aqui em cima. Ou eu deixo quinazinha perfeita, ou eu faço aquele mesmo processo que eu mostrei pra vocês no bolinho liso, ok? E aqui eu vou utilizar a espátula número 5, gente, que eu acho muito linda e muito versátil essa espátula, tá? Mesma coisa. E aqui, gente, vocês podem perceber, como eu já trabalhei com dois tipos de espátula, eu já mexi muito no meu chantilinho, ele já começa a ficar poroso, tá? Então, isso é muito importante vocês não demorarem tempo demais. Por isso que é bom vocês treinarem, pegarem bem a prática pra quando vocês forem executar num bolo verdadeiro, né? Num bolo de encomenda de vocês, não acontecer isso porque senão você acaba passando muitas vezes uma espátula, ou passa uma, passa outra, ou o chantilinho acaba ficando poroso, você vai ter que tirar tudo esse chantilinho e aplicar um chantilinho novo, tá? Agora eu vou tirar a quininha aqui, se eu quisesse deixar, né, quinazinha perfeita, mas eu vou tirar a quininha aqui e vou fazer novamente pra vocês. E, gente, enquanto eu vou fazendo essa quininha do bolo aqui, eu já quero deixar um recadinho aqui que eu não posso esquecer, né? Claro, se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez e ainda não se inscreveu aqui no canal, gente, se inscreve aqui nesse canal que esse canal é feito pra vocês com muito amor e muito carinho, tá? Todo o conteúdo que a gente coloca, que a gente coloca com amor, pensando em ajudar vocês, tá bom? Inscreve-se no canal, ativa o sininho de notificação pra todos, pra você não perder as notificações dos nossos vídeos, tá? Não esquece de dar aquela curtidinha, gente, que pra vocês não custa nada e pra nós é muito importante que o YouTube entende que o conteúdo é de qualidade, que as pessoas gostam e ele entrega pra mais pessoas. E outra coisa que eu peço pra vocês, não esqueçam de compartilhar, tá? Porque compartilhando, vocês estão abençoando a vida de outras pessoas que estão iniciando aí na confeitaria, precisando de ajuda, né? Pra aprender aqui com as nossas aulas. E, claro, abençoa o crescimento do nosso canal e assim vocês abençoam a minha vida e a vida de outras pessoas e todos somos abençoados, tá bom, gente? E é isso aí, ó. Aqui vocês podem perceber que também, né, já começa a ficar porosinho, mas eu tô conseguindo dar uma finalização, né? Então é muito importante sempre procurar trabalhar, não demorar demais, porque a gente acaba deixando o nosso chantilly poroso. ele tá exposto aqui, ele acaba pegando o ar e se eu movimentar ele, tá? Ficar mexendo muito nele, ele vai ficar com várias bolinhas de ar. Então, amores, esse é o resultado da nossa aulinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Espero do fundo do coração que ajude vocês aí, tá? E fica a dica aí, né? Não esquece de compartilhar pra vocês alcançar mais pessoas com essa aulinha que eu tô passando com amor e carinho aqui, tá bom? Beijo enorme no coração de vocês, câmera bem, vai dar um tchau. Tchau, pessoal. Então, muito obrigada pela participação de todos. É isso daí, gente. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!